Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo eu vou tentar tirar a dúvida de algumas pessoas que hoje, ainda em 2023, querem saber se vale a pena ou não comprar uma GoPro Hero 5 Black. E eu vou começar esse vídeo falando que depende. Depende de alguns fatores que eu acho que são justos a gente colocar na balança. A decisão é tua. Mas eu vou tentar aqui mostrar algumas coisas que talvez eu consiga te ajudar nessa decisão. Ano passado eu perdi uma GoPro Hero 7 White que eu usava junto da minha GoPro Hero 9 Black. Então eu tenho a GoPro Hero 9 Black e eu usava a 7 White como uma câmera auxiliar ali pra fazer outros ângulos de filmagem. Então agora há pouco tempo apareceu uma Hero 5 Black pra eu comprar. E aí a pergunta que talvez pudesse aparecer seria, tá, mas aí eu tô fazendo um downgrade, né? Talvez esteja pegando uma câmera muito pior, porque afinal são duas versões anteriores a que eu tinha. Porém, não é bem assim. A GoPro Hero 7 White, pra quem não sabe, ela é bem limitada. Por exemplo, ela só filma em 1080 com a lente wide. E tu não tem como tirar a bateria dela, por exemplo, ela não tem GPS. Então assim, é uma câmera bem limitada. Quando eu fui comparar as funcionalidades da Hero 7 White com a Hero 5 Black, eu fiquei até um pouco impressionado. Porque a 5 Black, mesmo sendo mais antiga, tem mais recursos e oferece mais coisas do que a 7 White. Então, uma coisa que eu levei em consideração foi isso. Os recursos que ela tinha, como o GPS, o HyperSmooth, que é o sensor de estabilização de imagem. Essa possibilidade de tirar a bateria. Bom, eu ando de moto, então às vezes eu tô fazendo um passeio mais longo. E faz muita falta eu poder levar uma bateria extra e conseguir trocar essa bateria. Não ficar dependendo de carregar a câmera num powerbank ou numa tomada USB, né? Então isso é uma coisa que na White me incomodava muito. E ter uma câmera que eu consiga levar uma bateria é um ponto muito positivo pra mim. Então a 5 Black aí se enquadrava muito bem. E também eu acho que o principal ponto é o seguinte. Ela não seria a minha principal câmera, porque como eu falei, eu uso a 9 Black. E também ela apareceu num valor muito, muito bom. Um valor muito barato. Então assim, valia muito a pena comprar essa câmera, porque ela tava num valor que tu não encontra no mercado. Então eu fui lá e comprei. E então depois de comprar e começar a usar ela, eu comecei a ver que a imagem dela é bem satisfatória, inclusive. Se tu vai fazer um vídeo on-board, por exemplo, um vídeo de ação, onde tu vai colocar na moto, um vídeo correndo, uma caminhada na mata, essa câmera vai te servir muito bem. Mas se tu conseguir encontrar ela num valor bom, não vale a pena hoje tu comprar ela, por exemplo, por mil reais. Eu diria que um valor justo, que se aparecer uma pra tu comprar perto dos 500 reais, vale muito a pena. O que geralmente eu aconselho pro pessoal que tá pensando em comprar uma GoPro mesmo, que seja usada, é a partir da 5 Black. Que é a que tem esses recursos que eu comentei agora. Ela já tem esse novo design. Aqui tá ela, inclusive, ó. Ela já tem esse novo design em que ela é impermeável. Então já vem com o GPS, o Hyper Smooth, que é o controle de estabilização. Então já é uma câmera mais moderna. Da 4, pelos valores que a gente encontra no mercado, não vale mais a pena comprar. Até pelos recursos também e a imagem que ela oferece, né. Então a partir da 5 vale a pena. Depois da 5, eu aconselharia a pegar a 7. Que é uma câmera que também deu uma evoluída e é muito bacana. Da 5 pra 6 não tem tanta evolução assim. Eu acho que é justo, então, a gente fazer também um comparativo aqui. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu tô aqui com a Hero 5 e a Hero 9. Ambas Black. E agora eu vou fazer um teste de imagem com elas, ó. Eu vou ligar ambas ao mesmo tempo. Óbvio que a 9 seria a mais rápida, né. Porque ela tem alguns anos aí na frente de diferença, né. Então não tem mágica, né. A câmera evoluiu, capacidade de processamento, toda aquela coisa. E agora a gente coloca ambas em 4K, 30fps e lente wide. Pra gravar e ver como é que fica esse resultado. Ó, vou colocar aqui. E agora a gente coloca. Então essas são as câmeras GoPro Hero 5 Black e GoPro Hero 9 Black. Gravando em 4K, 30fps e lente wide. A partir então dessas imagens, talvez dê pra tomar uma decisão também. Caso você esteja pensando em comprar essa câmera pra fazer um vlog. Eu acho... A minha opinião se mantém. Se tu encontrar ela perto dos 500 reais, até vale a pena comprar. Porém, acima disso já não vale mais a pena. Porque a gente vai encontrar ou o teu celular vai servir como uma câmera pra fazer o teu vlog. Ou até mesmo uma câmera mais nova. O mercado de GoPro, o valor da GoPro, ele não cai. É incrível. Ela não perde valor com o passar dos tempos. A GoPro que tem um valor muito menor hoje em dia é justamente a Hero 4. Que eu falei que já tá muito defasada. A partir das 5, o valor de mercado delas não tem um padrão. Pode encontrar uma Hero 5 por 600 reais ou por 1.200 reais. Dependendo do kit de acessórios que ela vier junto, né. Como eu falei, vale a pena comprar uma GoPro Hero 5 Black ainda hoje. Porém, tem que encontrar num bom preço. Não vale a pena pagar muito mais do que 500 reais. Porque aí sim, tu já não tem mais tanta qualidade assim. Mas ainda assim, é uma ótima câmera com ótimos recursos. Então, fica aí a critério de cada um, né. Conforme o que eu falei aqui e o que eu mostrei também da imagem comparativa das duas. Da imagem de ação. Enfim, é uma boa câmera. Mas tem que encontrar num precinho bom. Conseguindo achar num bom preço, aí sim, vale muito a pena comprar ela. Pra ter aí como uma câmera secundária. Pra fazer um vídeo de ação em que não dê pra fazer com celular, por exemplo. Aí até vale a pena. Então é isso, pessoal. Espero ter conseguido ajudar. Espero que fique um pouco mais fácil de tomar uma decisão agora sobre comprar essa câmera ou não. E qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa um gostei aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.